Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio, e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás, enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela a seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feiras. De repente, uma bruxa apareceu. Um mar, porém magnífico. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Além do mais, a Rose nem negou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então... Pode levar com cautela a sua filha pra cama. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Quase lá, meu bem. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Como ela tá? Dormindo, feito... feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que é isso? Pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Mia, pro chão! Mia! Mia, meu Deus! Mia! 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 Cris, que porra é essa? Foi mal, anda. Não! O quê? O quê? Vai, anda! Tudo limpo. Rose? O que você tá fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhora. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não. Rose? Aús! Cheia der e, olha aqui. Cheia der da gene. Tuan queробaken. Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pense positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que está pegando? Fala comigo. Droga, eu tenho que atender. Meu Deus. Isso aí era a hora. Qual é a situação? O pacote está seguro? Do que é que você está falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? O que é que você está falando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que fez isso? Tchau. Caralho, onde estou? Tchau. 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 O que tem lá fora? Tchau. Tchau. Você está me ouvindo? Ei! Mais que... Um cadáver? Espera, tem mais. Minha nossa... Qual é desse lugar, caralho? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. O que foi essa? Não! Que merda é essa? Não tem mais! Não tem mais! Não tem mais. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 é? O que 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 é? O? O que é? 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 O que é?